A ocorrência foi no início da noite do último domingo, no interior de Pato Branco, próximo de um recanto de lazer. Adair Friê de Antunes de Lima foi morto a tiros pela polícia militar. A polícia civil trabalha no inquérito policial, que segue paralelamente ao inquérito militar, comum em casos que envolvem militares. O delegado Helder Lauria afirmou que ouviu quatro policiais envolvidos na ocorrência ontem. Conseguimos ouvir os policiais militares que participaram dessa ocorrência. São quatro policiais militares que foram atender a um chamado via Copom. E no local eles acabaram realizando os disparos após essa pessoa que foi abordada não acatar as ordens dos policiais militares, apontar a arma para a equipe e nesse momento dois dos policiais militares efetuaram disparos. Os policiais explicaram ao delegado as formas de abordagens da polícia. Eles explicaram toda a logística da ocorrência, toda a abordagem, a forma de se abordar de acordo com todas as normativas da polícia militar e que o indivíduo não acatou as ordens policiais, apontou a arma para a guarnição e nesse momento eles efetuaram os disparos. Familiares também foram ouvidos pela polícia civil. Sim, o familiar esteve aqui, nos passando algumas informações também e querendo saber sobre o caso. A polícia já tem certeza que a vítima estava armada na festa. Inclusive esse era o chamado via Copom de que um homem armado estaria no local, numa festa, nas proximidades de onde ocorreram os fatos ali e queria matar outra pessoa.